Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um sistema de seleção de personagens no estilo do Street Fighter. Então, eu vou dar o player aqui. E daí, eu tenho ali, eu coloquei alguns personagens ali e eu vou andar aqui agora com o teclado, a setinha. E conforme eu vou andando aqui, ele vai mudando o personagem, tá? As imagens ali não são muito boas, né? Porque eu fui pegando na internet, mas ó. Aí quando chega ali no último, ele volta pro primeiro, tá? Ele vai andando aqui e daí eu vou escolher com quem eu quero. Eu vou com o Ryu e eu vou apertar o espaço aqui, então eu venho pra fase com o Ryu. Eu não coloquei a animação dele andando nem nada, tá? Mas eu escolho, ó. Vou escolher esse aqui agora. E daí vem com esse daqui, tá? Aí você colocaria ali a animação dele andando, pulando, fazendo tudo, né? O Blanca. Eu só coloquei quatro aqui, mais ou menos, eu acho. Só até o Ken, o Guilherme, eu nem botei o Ken. Então, assim, você escolhe ali qual personagem que você vai usar, vai jogar. E daí ele vai pro jogo com aquele personagem. Então, é isso que eu vou mostrar a como fazer. Então, eu vou fechar aqui. Eu já deixei aqui um... Um CM pronto, eu já coloquei as imagens ali, mas eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Tá? Ó, as folhinhas de evento tá tudo em branco. Deixa eu apagar aqui. Então, eu só fiz assim, quer dizer, aqui na parte de Select, eu coloquei só um background preto aqui, tá? Um sprite preto. E aqui eu coloquei esse fundo aqui, que é um fundo ali do Street Fighter aqui, que vai ser o jogo. Eu já coloquei alguns objetos ali, deixa eu só abrir aqui a borrinha aqui, tá? Mas eu vou mostrar passo a passo aqui tudinho. Aqui, na parte do jogo, eu vou pegar todos os meus personagens e vou deixar eles fora aqui do layout. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Ken, que aqui eu só coloquei... Já vou arrumar aqui o tamanho. Assim, ó, aqui tem um sólido, tá? É, no chãozinho aqui, ó, tá? Isso daqui é um sólido, é um objeto que eu coloquei transparente e coloquei o behavior de sólido. Porque o personagem, o Ken aqui no caso, eu coloquei o behavior de plataforma, tá? Então, eu preciso de um sólido aqui, ó. Então, ó, vou botar aqui, se eu der o player aqui. Ele não cai, tá vendo? Porque aqui tem um sólido, tá? Um sólido invisível ali, transparente. Então, ele tá com o behavior de plataforma, ele anda, não tá espelhando nem nada. Porque, né, isso daí você sabe fazer. Então, aqui eu tenho o meu personagem Ken. E aí, como eu falei, ó, ele tá sem nada aqui. Tá só com uma imagem. Mas aqui você vai botar aquela coisa, né? Andando, pulando, dando poder, caindo, morrendo, enfim. Todas aquelas animações aqui do seu player, tá? E daí você vai fazer isso, vai criar um sprite pra cada jogador. Então, aqui eu tenho o Ken, vai deixar eles assim, fora do layout. Eu tenho o Ken, aqui eu tenho o Ryu. Deixa eu só arrumar o tamanho dele aqui pra ficar todo mundo do mesmo tamanho, mais ou menos. Tenho o Ryu. Eu coloquei o Blanca. Nossa, o Blanca tá imenso. Todos eles estão com o behavior aqui, ó, de plataforma, tá? E não tem nada, não tem animação nenhuma, tá? Como eu falei, você tem que botar animação ali. Você vai deixar ele aqui fora. E eu acho que eu coloquei mais um, esse gordinho aqui. Tá, eu coloquei só esse, gente. Eu não coloquei aqueles 12 que tem lá na parte de seleção, não. Porque, né, vai perder tempo. Mas, então, você tem que deixar todos os seus personagens aqui fora, tá? Deixa eles aí fora do layout. Todos eles com as animações de cada um. Cada um tem as suas animações. Andando, pulando, virando cambalhota, né? Enfim, cada um tem as suas animações ali e você vai botando todos eles aqui, tá? Agora eu vou fechar a parte aqui do game, que a gente vai fazer a parte da seleção dos personagens. Depois que a gente vem pra cá, tá? Então, eu vou fechar aqui. E vou vir aqui pra parte de seleção. Como eu falei, ó, eu criei só um fundo preto aqui. E eu fiz um sprite, que é esse daqui. Não, não é esse daqui não. Depois eu mostro esse. Cadê? É, acho que eu não botei nome. É esse aqui. Tá? Eu já fiz, eu já fiz nada. Eu catei da internet, né? Mas você já pode fazer assim. Em vez de você fazer vários quadradinhos, assim, com personagem, faz um aí num programa aí de edição de imagem, já assim, todos os personagens assim, um do lado do outro, tá? É um sprite só, tá vendo? É uma imagem, ó, aqui, ó. É uma imagem que já tem todos eles aí, todos os personagens bonitinhos, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu já peguei ali, então, pronto da internet, né? E você bota aí do tamanho que você quiser. Vou deixar um espaço aqui pro personagem aparecer ali, o personagem que eu for selecionando, tá? Mas, enfim. A gente bota aqui, então. É, vamos deixar aqui. E, beleza. E aí, o que eu fiz também pra aparecer o personagem aqui do lado, eu fiz um sprite chamado Select Player. E daí, eu coloquei todos os personagens aqui. Na ordem, olha, o primeiro aqui é o Ryu. Então, esse daqui, ó, Frame 1 é o Ryu, tá? Daí, aqui, o segundo é esse Honda. Então, esse segundo aqui é o Honda. O terceiro é o Blanco. O quarto é esse aqui, que eu não sei o nome. Tá? Enfim, Guilherme. Enfim. A ordem certinha que você vai colocar dos frames aqui é a ordem que tá aqui, ó. O primeiro, o segundo. Começando com o frame 0, ele começa com o frame 0. Então, ó, o Ryu vai ser o frame 0, o Honda é o frame 1, o Blanco é o frame 2, o Guilherme é o frame 3, esse aqui é o frame 4, e assim vai. Até o último aqui, que vai dar frame 11, né? Como começou com 0 ali, termina ali no 11. Então, tá. Beleza. Agora, vamos fazer a parte de selecionar os personagens e mudar o negócio aqui e ir pra outra parte lá. Primeira coisa. Vamos criar aqui um sprite, que vai ser o frame, vai ser um negocinho ali pra ele coisar. Deixa eu botar aqui a corzinha aqui. Colocar amarelo. E daí, eu vou agora colocar uma cor transparente, pegar o quadradinho aqui. Vou tentar fazer aqui um framezinho mesmo, tá? Só uma bordinha, é uma bordinha mesmo pra poder selecionar ali. Deixa eu ver. É, tá bom. Vou colocar o nome daqui de frame. Eita. Frame. E daí, eu vou tentar botar aqui, certinho. Aqui é onde ele ficaria ali. Deixa eu tentar botar a mesma posição que eu botei naquela hora, pra já não... Deixa eu ver. Acho que foi a posição... Eita. Do frame, ficou no... 317,312. E aí, eu boto pra cá. Só pra... É, não. Vai dar o tempo pra botar pra cá, né? Deixa eu ver. Enfim, gente. É porque eu já tinha... É porque a gente vai ter que... Anotar ali os valores do... Da medida aqui, tá? Da posição, né? Eu já tinha anotado aquela outra lá, mas enfim. A gente anota aqui de novo. Ai, meu Deus. Não mexe lá atrás, não. É... Basicamente, vamos tentar botar assim, então. Tá, você vai marcar aí aonde tá. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Pega o seu frame e vê aqui a posição do X, tá? Do X. Do X, 290. Daí, você bota pra cá, mais ou menos, onde tá certo, e vê qual é a posição agora. 390, praticamente, né? Então, de um pra outro, aumentou 100. Aqui era 290. Ó o X, tá? Aqui, né? 289, 290, tá? Aqui era 290. E aqui, ele foi pra 390. Então, tá aumentando, basicamente, 100, né? De um pra outro ali, tá aumentando 100. Então, vamos colocar um teclado aqui. Ah, não. Já tem o teclado, tá? Vamos vir aqui pra folha de eventos, tá? Daí, a gente vai dizer assim, ó. Que quando o meu teclado... Uma tecla for pressionada à esquerda, à direita, right ali, o que vai acontecer? O meu frame vai ser tal X dele, frame.x, mais 100. Por que 100? Porque ele tá indo ali, basicamente, de 100 em 100. Então, se eu der o player aqui, ó, eu tô ali. Nossa, meu Deus do céu, eu esqueci de tirar o... Speed aqui das animações ali. Não vai ficar rodando aquele troço ali. Tá, vamos lá. Então, eu vou apertar agora a teclinha aqui pra ir. Ó, ele tá andando, tá vendo? Ele vai andando certinho. Chega aqui, ele continua, né? Porque eu não consegui, não botei o negócio ali ainda. Mas, ó, ele vai, tá vendo? Pra lá. Se eu quiser voltar com a setinha, mas eu não vou fazer isso. É só eu dar o Ctrl C, Ctrl V e botar aqui que quando for o contrário, ó. Quando ele for o Left, ele vai, é, menos 100. Tá? Menos 100. E aí, aqui, ó, eu vou, ó, consigo ir pra cá e consigo voltar, tá vendo? E ele vai selecionando certinho. Porque a distância de um pra outro aqui tá de 100, né? Tá 100, coisinha. Então, eu venho pra cá e venho pra lá, tá? Ó, eu ando pra lá e indo pra cá. Eu não vou colocar assim, pra facilitar, eu vou colocar só pra direita. E quando ele chegar no último aqui, ele vem pra cá. E quando chegar aqui, ele vai voltar pra lá. Então, eu vou tirar essa parte aqui, mas isso é opcional, tá? É só pra facilitar a coisa aqui. É, então, eu já sei que, é, deixa eu só anotar aqui a posição que o frame começa. Porque senão eu vou me perder aqui. Tá, o meu frame, ele tá no 291 por 199, né? O valor aqui do, ai meu Deus. Porque isso aí é relativo, é o seu, ó, esse valor aqui, ó, x e o y, tá? Isso é relativo de acordo com a sua imagem aí, com o seu frame, com a posição que o nosso tá, enfim, né? Tá, então, aqui no caso, quando eu tiver, quando eu chegar aqui, ó, ele vai andar de 100 em 100, né? Aí, na hora que, quando ele chegar aqui, eu quero que ele volte pra cá. Então, pra coisa ficar mais ou menos organizada, é, deixa eu vou criar um texto aqui. Eu sou toda enrolada nessas coisas, tá, gente? Então, eu vou fazendo assim, do meu jeito, meio doido. É, eu vou, esse texto aqui depois vai sumir, tá, gente? É só a coisadinha ali. Eu quero que ele, esse texto me diga qual a posição que tá o x do frame ali. Então, aqui eu vou vir aqui rapidinho, que depois eu vou apagar isso aqui também. A todo momento, só pra eu ter uma noção, tá? O meu texto vai ser tal texto do frame.x. Então, a todo momento, ó, eu vou dar o player aqui. Ó, ele tá me dizendo que o frame, que o meu frame aqui tá no 291. Vim pra cá, ó, 391, 491, é, tá indo de 100 em 100, nem precisar, porque aquela hora não foi 100. Tá, então, eu sei que aqui é o 791. Então, vamos lá. É, então, quando eu, o meu keyboard, pressionar a tecla pra lá. E aí, eu vou dar uma condição aqui, que é o meu frame, comparar x. O x for maior que, 791, é isso? Já me perdi. Acho que é 791, o último lado, deixa eu ver aqui. É, 791. E eu tenho que ver também o x, tá? Então, aqui, agora eu vou pedir pra ele... Não, o x não, o y vai ser o mesmo, né? Nem precisa. O y aqui, no meu caso, é 199, porque o y aqui não tá mudando, ó, né? Tá o mesmo, ele tá na mesma linha ali, só muda o x. Então, tá, então, eu vou dar outra condição aqui, que é quando o frame, comparar y, foi igual a 199. Então, essa posição aqui vai ser a última linha. Então, quando acontecer isso, o que eu vou acontecer? Esse meu frame aqui vai vir pra cá, pra baixo. Então, eu posiciono ele aqui, onde eu quero que ele fique certinho, pra baixo. E vou anotar essa posição aqui, ó. Essa posição dele é a 289,365. Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. Quando ele chegar aqui, o frame vai setar a posição 289,365. Vamos testar aqui, né? Então, eu comecei... É, por aí, eu tenho que começar lá em cima. Vou começar com o frame lá, é... 291,199. Posição inicial dele ali. Então, ó, vou andar pra cá. Quando eu chegar aqui e apertar, ele veio pra cá, tá? Eu não coloquei o final ainda, o final ele tá passando. Mas, vocês entenderam, ó. Então, eu venho andando, quando ele chegou aqui e eu apertei, ele já desceu, tá? Veio pra posição ali e tá. E agora, eu tenho que fazer a mesma coisa. Que quando ele chegar aqui, na última posição, eu volto pra primeira, tá? Então, deixa eu só ver qual é a posição do... O que eu tô vendo aqui? O X, desse último carinha aqui. Ai, não dá. Como eu falei, ó, o meu texto aqui tá me ajudando só eu ver a questão das posições, tá? Então, ó, aqui no último carinha, a posição do X é 789. Então, vou dar até um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Vou mudar aqui. Quando for maior que 789, e no caso ali, o Y não muda. O Y é, no caso da parte de baixo, é 365. Daí, o que vai acontecer? O frame, ele vai voltar pra posição inicial, que é essa posição aqui, ó, 291, 199. Então, ele vai voltar pra 291, 199. Agora, vamos testar tudo aqui pra ver se tá indo. Então, eu comecei aqui, vou andando, vim pra baixo, cheguei aqui, andei e voltei pra cima, ó. Como eu falei, eu não coloquei aquele de voltar, de esquerda, tá vendo? Se eu passar direto, eu vou ter que completar o negócio pra voltar onde eu quero. Mas, você sabe, você pode botar. Só que aí, você vai ter que também botar ali a questão da posição de esquerda, direita e tal. Mas, enfim, aí é só, eu botei assim pra facilitar. Então, ele já tá andando. Eu vou tirar esse negócio do texto aqui, que a gente não precisa mais do texto. Tirar esse texto aqui também. Esse texto aqui foi só pra mim saber exatamente a posição que cada coisinha tava ali, né? Pra eu poder, ó, me orientar aqui, tá? Ó, então, aqui ele já tá andando aqui com a coisinha certinho. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro sprite. Que vai ficar invisível, tá? Eu vou colocar uma cor aqui, só pra vocês verem, mas depois eu vou botar ele transparente. Meu filho, ah tá, não vai pintar porque tá zerado aqui. Tá, vou colocar uma cor aqui, só pra vocês verem, mas depois eu vou botar ela transparente, porque ela fica feia, né? Eu vou deixar bem aqui, assim, no meio, coisinha. Esse daqui vai ser o sensor. E daí, eu vou colocar um sensor em cada quadradinho desse aqui. O mesmo, tá? Não tô criando outro sprite, não. É o mesmo, tá? Eu só tô botando. Bota, não precisa ter uma ordem certa, não. Bota aqui dentro, mas qualquer... Precisa ser certinho, arrumadinho, não, tá? Vai tacando aí dentro, um em cada. E depois, como eu falei, eu vou deixar isso daí tudo transparente, tá? Pra não ficar feio aqui na parte, esse troço aí no meio dos personagens, né? Então, bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. E bota aqui, tá? Beleza. E daí, esse sensor aqui, eu vou criar uma variável de instância. Que daí eu vou colocar o nome, tanto faz o nome, tá? Eu vou colocar id de identidade e começa com zero. Então, esse primeiro aqui, ó, a minha id é zero. Daí, eu vou aumentando de um. Esse carinha aqui vai ter id 1. Esse daqui, id 2. Esse daqui, 3. Esse daqui, 4. Esse daqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Beleza. Então, eu já tenho ali e cada um tem a sua id bonitinha ali. Vamos, então, aqui, né? A gente já fez essa parte aqui. Agora, eu vou criar um grupo aqui, para depois não ficar, porque vai ser uma coisa grande, tá? Vai ser o grupo jogadores. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Quando o meu frame is overlapping another object, que vai ser o objeto sensor. E daí, eu vou dar uma condição aqui. Que é o sensor comparar a variável de instância. Se for a variável zero, o que vai acontecer? Assim, primeiro, vou criar uma variável global aqui, ó. Vou criar uma variável global com o nome player. Variável global zero ali. Então, quando o meu frame estiver colidindo com o sensor e a variável for zero, o sistema vai setar um valor para essa variável que eu acabei de criar de zero, tá? E daí, aqui, eu vou dar, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. E daí, aqui, eu vou mudar para 1. Quando for 1, esse carinha aqui vai ser 1, tá? E eu vou fazer isso, deixa eu colocar isso aqui dentro do... Dentro do coisa aqui. Ai, meu Deus. Não, dentro do outro, não. Assim. E eu vou fazer isso com todo mundo. Ctrl-C, até 10, até 11, né? Misericórdia. Tá, 1, aí aqui, 2, aqui, 2, aqui, 3, aqui, 3, 4, vai setar o player, 4, na ordem certinho, tá? Então, não tem erro, porque é a mesma coisa ali, né? 1, vai ser sempre o mesmo número, então, 5, 6, aqui, 6, aqui, 7, aqui, 7, falta ainda, 8, 9, 10, 11. É, 7, aí aqui, 8, aqui, 8, aqui, 9, 9, 10, 10, desculpa, gente, eu tô meio tossindo aqui, é, 11, 11. Enfim, né? Então, como eu coloquei num grupo aqui, ficou certinho, eu vou botar pra cá. E daí, eu vou dizer aqui que sistema, everyTick, a todo momento, o meu... Aquele carinha lá, o... Cadê, meu Deus? Esse aqui, o selectPlayer, aquele que tem todo mundo, vai setar o frame da variável player, tá? Então, o que vai acontecer? Como esse selectPlayer aqui, ele tem todo mundo ali na ordem, conforme for mudando ali, ele vai mudar aqui certinho, tá? Porque, ó, é 0, 1, 2, 3, igual eu falei, tem que colocar na ordem, na mesma ordem que o troço tá ali. Então, eu vou dar o player aqui. Então, ó, conforme eu for andando, ó, ele vai mudando, tá? Ó, exatamente pros mesmos, ó, tá? E aí, é óbvio que aqui nesse negócio rosa, a gente pega um aqui qualquer, e pinta aqui de 0. Ou deixa ela invisível, mas é melhor assim, porque aí aqui na parte também não fica esse negócio feio. Então, é... Ó, eu já consigo selecionar, tá? Ó, conforme eu vou andando aqui, ele vai me mostrando ali o personagem que tá ali. E agora, tudo que eu tenho que fazer é passar esse personagem lá pra fase de jogo, né? E isso vai ser muito simples, por quê? Porque o personagem tá aqui na variável global, ó, cada variável, como eu coloquei aqui, ó, quando ele selecionar ali o sensor, a posição ali do sensor, o player vai ter o valor 0, o valor 1, o valor 2, e variável global, ela passa de um layout pro outro. Então, se a minha variável global tiver, por exemplo, 5, quando eu for pro outro layout, ela vai com a variável 5, com o valor 5, porque a variável global, ela não zera ou não volta conforme você muda de layout. Ela fica, o valor que você determinou aqui, ela vai passar pro outro layout, tá? Então, eu vou colocar aqui que pra mim passar pro layout, eu vou apertar a tecla espaço, mas você pode criar um botão também, ou sei lá. Então, ó, quando eu pressionar a tecla espaço, o sistema é Goat Layout Game, vai pro layout lá Game. Agora, vamos lá voltar no meu layout Game. Como eu falei, ó, tá aqui só os personagens aqui fora. Pego o personagem aqui, um qualquer, e vejo a posição inicial dele. Qual é a posição que eu quero ele iniciar? Essa posição aqui, tá? Então, eu vou copiar essa posição aqui, botar ele lá pra fora de novo. Vou vir aqui no coisa aqui. Então, quando o sistema start of layout, começar o layout, e condição, comparar variável. A minha variável player for 0, 0, quem é o 0? É o Ryu. Então, o que vai acontecer? O sistema vai criar o objeto, o objeto Ryu, naquela posição que eu coloquei. E aí, uma coisa aqui. Pra você fazer toda a movimentação, poder e tudo, é importante, ficaria melhor que você crie um grupo pra cada personagem. Porque cada personagem tem um poder diferente, tem um troço diferente. Então, não vou fazer isso aqui, mas não vou botar as imagens, mas olha só. Você chegaria aqui, cria o grupo. O grupo, por exemplo, é... Ryu, desative isso aqui. Ele vai estar desativado quando começar. E aí, então, aqui, o start, quando ele for, ele vai criar o objeto Ryu. E aqui, o sistema, então, ativa o grupo Ryu. E aí, assim, dentro aqui do grupo Ryu, é que você vai colocar, assim, quando, por exemplo, apertar a tecla esquerda, o Ryu vai acertar andando, espelhado, não espelhado. Quando apertar o de cima, ele vai acertar pulando. Por exemplo, apertou o A e o B, ele vai dar o poder tal, ele vai... Entendeu? E depois você dá só o Ctrl V e vai mudando os negócios lá. Tá, então, seria interessante fazer um grupo para cada personagem, porque aí, dentro do grupo, você especifica cada poder ou cada coisa de cada um. Mas, enfim, aqui fora, é só você dar agora os Ctrl C todos aqui, ó. Quando for o Player 1, quem é o Player 1? É o Ronda. Então, o objeto criado vai ser o Ronda. A posição não vai mudar. Ronda. E daí, aqui, você teria que ativar o grupo... Deixa eu ver se dá... Eu não criei o grupo Ronda, não sei se ele vai coisar, mas... É, não tem esse grupo. Mas, tá, eu vou criar um grupo aqui rapidinho só para vocês verem. Ronda, aí sempre desativa. Aí, aqui, no caso, ele iria coisar o grupo Ronda, tá? Enfim, você vai fazendo isso com todos. Não vou mais fazer esse negócio de grupo, não, mas, olha só. Quando for o Player 2, quem é aqui o 2? É o Blanca. Então, vou tirar essa parte aqui. Ele vai ser o... Blanca. Cadê o Blanca? Aqui, o Blanca. É... E eu acho que eu coloquei só o Rue agora. Deixa eu ver aqui. Esse Guilherme eu não coloquei ali. Então, eu vou para esse daqui. Que vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Tá. Quando for o Player aqui, o 3 não tem, tá? No meu jogo. Quando for o 4, vai ser o Rue, o Ken. Enfim, daí você criaria os grupos para cada um, né? Para... Então, vocês entenderam. Quando ele vai passar para cá, Como eu falei, você vai selecionar aqui. E como é uma variável global, quando a gente chegar aqui no Layout Game, ele vai estar. Se a variável for, por exemplo, 1, ele vai criar o Ronda ali e já vai ativar o grupo do Ronda. Com todos os poderes, com todas as coisas lá daquele personagem. Se for o 2, ele vai ativar o Blanca, entendeu? Então, fica bem mais fácil. Vamos testar a coisa aqui, então. Então, vamos lá. Como a gente viu, essa parte aqui já está funcionando. Tá. Eu tenho aqui o Ryu. Vou apertar o espaço. Ó, eu vim para cá com o Ryu, tá? Vou voltar lá. Vou escolher o Ronda agora. Vim para cá com o Ronda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. É, agora que eu estou vendo que está trocado aqui, né? O Ronda com o Blanca. Está aparecendo o Ken, calma aí. É, aqui está trocado, gente. Agora que eu reparei. É, o segundo é o Ronda, né? Então, aqui, ó. O segundo está o Ken, não. O segundo é o Ronda. O terceiro é o Blanca. Eu nem estava reparando nisso, mas agora está certo. Vamos ver aqui. Ah, agora está certo. Eu não sei o que é que o troço mudou ali. Não, o Ken é o outro ainda. O Guilha primeiro. Todo enrolado. Tá, o Ken, o Ronda, o Blanca, o Guilha. Agora sim, o Ken, a Chun-Li. Tá, agora está todo mundo aqui. Aí eu vim para cá com o Blanca. Eu vim para cá com o Blanca. E o Ken, eu acho que é o último. Os outros eu nem botei. Eita. Ah, tá. Por que aconteceu isso ali? Porque esses carinhas estão aqui. Você tem que botar eles lá para cima, de forma que eles não atrapalhem. Pode deixar todo mundo no mesmo bagunço, assim, ó. Se ficam tudo lá em cima. Se você deixar ele aqui, talvez o segundo venha para cá, tá? Então você deixa todo mundo lá para cima, assim, que aí não vai atrapalhar. Eita. Calma aí, deixa eu pensar no jeito de resolver isso. Por que esses povos estão vindo tudo atrás de mim? Só um momento. Oi, pessoal. Então, voltei, né? A gente está tendo um probleminha aqui. Que na hora que eu dou o player aqui, vem essa galera toda atrás de mim. Então, o que eu posso fazer aqui para coisar isso? Todo mundo aqui, todos os players, eu vou adicionar um behavior para cada um aqui, ó. Eu vou adicionar o behavior de destroy ou de sell do layout. Significa que todo mundo que estiver fora do layout vai ser destruído. Então, como no início do... Como no início ali, quando eu chegar no layout, né? Está assim, no start of layout. O sistema já vai criar o personagem ali no meio, tipo, o personagem certo, dependendo do que você selecionou lá. Toda essa galera que está fora aqui já pode ser destruída. Porque, né? Então, não tem essa. Então, vamos voltar aqui e ver se isso aí funciona assim. Então, tá. Eu vou selecionar aqui. Vou selecionar o Ken aqui. E aí, ó. Agora não está mais me seguindo. Por quê? Porque todo mundo que está lá fora foi destruído. Tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu selecionar o outro. Selecionar o Ryu. Ó. Agora ele está sozinho. Por quê? É o que eu criei, né? Aqui, tinha todos eles aqui fora. Só que, cada hora, dependendo do... Quando começar o layout, dependendo do que eu escolher lá, o sistema vai criar o objeto naquela posição ali. Que é a posição aqui. Só que, no caso, os outros continuariam aqui fora. Então, como está todo mundo com o behavior de plataforma, quando eu ando com um, anda com todo mundo. O que eu poderia fazer é desabilitar todo mundo. Por exemplo, quando o Ryu tiver... Quando escolher o Ryu, todos os outros players têm a sua plataforma desabilitada. Só que isso daria um trabalho danado. Você teria que ficar colocando aqui, por exemplo, o Ryu. Aí, aqui. Ken desabilitado. Blanca desabilitada. Aí, dá um trabalho... Então, é melhor assim. Coloquem todo mundo que destrói a auto-sal do layout. Então, quem estiver fora do layout, morreu. Então, vai ser... Ficou assim, ficou melhor. Ficou mais fácil, né? Então, já comecei aqui. Deixa eu dar o play aqui. É, já está aqui mesmo. Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar lá na página de seleção. Então, é isso. Você seleciona aqui. Esses outros aqui, eu não coloquei o bonequinho para lá, né? Então, é... Vou... Só esses daqui mesmo. Aí, é o play. E aí, é isso. Então, ó. Quem está fora do layout foi destruído. E aí, você vai para o seu jogo com o personagem que você selecionou. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Então, vou ficando por aqui. Beijos. Até a próxima.